O objetivo é realmente a gente conscientizar a população quanto ao abuso e a exploração sexual, onde as crianças e os adolescentes hoje estão sendo abusados, tanto menino quanto meninas, não só por pessoas desconhecidas, pelo contrário, a maioria desses abusos são só dentro da própria residência, ou bem próximo a elas, são pessoas próximas da família, são pessoas geralmente colegas, vizinhos, até mesmo a própria família, pessoas da família que estão sendo os abusadores dessas crianças e adolescentes. O nosso objetivo é que realmente as pessoas sejam conscientizadas, que a gente possa estar passando esse recado para que seja feita a denúncia anônima, através do Disco 100 e também através do 38314444, que é o telefone do Conselho Tutelar, que acompanha todo esse processo da violação da criança e do adolescente. Aqui nós estamos reunidos com a Secretaria, onde trouxe a Secretaria de Desenvolvimento Social, trouxe o CRAS, o CREAS, o CASI, trouxe também o Conselho Tutelar, Enfim, a Arca também, todas as instituições que compõem a Secretaria de Ação Social, para que a gente possa realmente movimentar e conscientizar a população de patrocínio. Eu agradeço a entrevista e agradeço também que a gente possa divulgar através da patrocínio online as pessoas que esse evento foi desenvolvido. Hoje, de 18 de maio, a gente comemora o Dia Nacional do Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, no fundo, as secretarias se uniram que as entidades relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Social nós viemos aqui falar um pouco com a população, distribuir com o freio, para orientar a população aqui do nosso município, que se tenha o conhecimento de alguma criança, algum adolescente, que esteja sendo vítima de exploração ou abuso sexual de qualquer tipo ou natureza, que esteja entrando em contato com o Disque 100 do Conselho Tutelar. E nós estamos aqui para orientar, para ajudar, para passar para a população essa conscientização para que isso tenha que acabar no nosso município. Nós estamos querendo tornar essa situação zero no nosso município. Nós estamos lutando pelo fim do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.